Olá, eu sou a Cíntia do Viaje 24 Horas e neste vídeo vou mostrar para vocês nossa viagem de carro pelo Sudeste Brasileiro. Saímos de Lauro Miller, Santa Catarina, passamos por Curitiba, São Paulo e depois de rodar 1.600 km, chegamos à mística São Tomé das Letras em Minas Gerais. Depois seguimos até Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte. A viagem continuou até o Espírito Santo, onde conhecemos Vitória e Vila Velha. Descemos pelo litoral até a região dos lagos no Rio de Janeiro. visitamos Búzios, Arraial do Cabo, também passamos por Angra dos Reis e Paraty. Em São Paulo paramos em Santos e já no sentido de casa paramos em Curitiba, no Paraná. Agora vem comigo conhecer todos os detalhes dessa aventura neste vídeo. Estamos aqui em São Tomé das Letras e agora a gente está indo de carro conhecer o Poço Secreto. É uma estrada de cascalho mesmo, de quartzo, porque eles são grandes estratores aqui na cidade. Daí é um trecho da praia de carro e o restante depois a gente vai fazer a pé. É um trecho da praia de carro. E aí galera, estou aqui em São Tomé das Letras no Morro do Amendoim, que é onde o carro sobe na destina. Vou botar agora aqui o carro no neutro e agora Fute. Então aqui é uma leve descida, o carro deveria descer no ponto morto, mas ele está subindo, né? Porque aqui São Tomé também ajuda a subir. Tem mais um fazendo a mesma coisa aqui. Aqui em São Tomé das Letras há uma grande escoração de palcos. E a gente vê muito isso na cidade. Tanto estradas quanto edificações são todas feitas com quartos. Inclusive está a igreja que está aqui. E aí... Um trecho da praia de carro. É a gente vê muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Em 3, 4 horas Estamos um pouco apreensivos Porque aquela subida parece estar bem molhada Nós já patinamos duas vezes Mas aí dá tudo certo Passamos o morro E aqui a estrata já está mais Mais daninha Ou não? Não muito Chegamos no trevo Agora já Já é asfalto Agora a gente vai sentindo a Lavras Uma estradinha bem melhor Agora a estrada está 100% galera O asfalto até melhor do que estava antes De a gente pegar a estrada de terra Tudo certo E aí 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 Para quem estiver visitando a histórica cidade de Tiradentes, no interior de Minas Gerais, vale a pena esticar um pouquinho até bichinho para conhecer a Casa Torta. Um centro cultural lúdico com muitos brinquedos e personagens, principalmente da década de 90. No começo a gente fica com um pouco de vergonha de voltar a brincar como criança, mas depois passa e é super divertido. Tem pacal, peteca, bambolê, pogobol, telefone sem fio, perna de pau e até uma coleção de papel de cartas. A experiência é uma verdadeira volta ao tempo com muita diversão e boas memórias. Legenda Adriana Zanotto Estamos passando agora aqui pela Rua do Aleijadinho. Essa aqui é a casa dele? Sim, a casa onde ele morou. Essa verde. Estamos aqui em Mariana, na Mina da Passagem, é considerada a maior mina de ouro aberta à visitação do mundo. Música 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 Essa é a segunda mina que a gente está visitando hoje, é a mina do Palácio Velho. Música Música Estamos aqui em Belo Horizonte, a gente começou o nosso tour pela Pantulha, a gente está aqui agora, na página da Lagoa da Pantulha. Música 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 Eu estou aqui no topo do mundo na Serra da Moeda, ficando a uma altitude de 1450 metros entre a cidade de Brumadinho e Nova Lima. Música 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 Neste vídeo eu vou mostrar para vocês as principais atrações de Vitória, capital do Espírito Santo. Quando eu cheguei à cidade, infelizmente o dia não estava assim, tão lindo, com sol. O dia estava bem fechado e nublado. Nós ficamos hospedados na praia de Camburi. Resolvemos então caminhar pela orla e conhecer melhor a cidade. Passamos pelo Pier de Emanjá, a ponte de Camburi, chegamos até o Letreiro da Cidade, onde fica a Praça dos Namorados junto com a Praça da Ciência. E tem uma prainha também, que é a Praia do Canto. Seguimos até a Praia da Jurema e tomamos uma água de coco. Música A Praça tem um lindo deck que dá para apreciar a vista da praia e da natureza da cidade. Já no segundo dia, abriu um lindo dia de sol e nós partimos direto para curtir uma praia. Vamos então ficar à beira da Praia de Camburi. Uma característica é que a água é assim, bem escura, marrom e confesso que bem gelada. E não poderia também deixar de falar da ciclovia da Praia de Camburi, a mais incrível que eu vi em todo o Brasil. Ela é muito larga e cheia de espaço para fazer exercícios e muito organizada. Outro programa bem agradável é pegar o carro e andar pela Orla de Vitória. A gente passa por uma formação rochosa enorme, próxima ao porto, que chama Pedra do Penedo. Fomos até o centro da cidade e visitamos a Catedral Metropolitana. Também visitamos o Palácio em Chieta, que é a sede do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. E fica bem em frente ao Porto de Vitória. Música Depois, fomos pegar uma sombrinha porque o dia estava super quente. Fomos numa praça onde fica a Gruta da Onça. Infelizmente, ela estava fechada, mas conseguimos respirar um ar fresco e continuar as andanças. Música O horto-mercado também foi indicado por muitas pessoas. Lá, a gente pode provar uma comida típica capixaba. Para finalizar, vamos conhecer a Ilha do Boi. Andamos de carro ao redor de toda a ilha, curtimos um pouco da paisagem e fomos até a praia. A ilha conta com duas praias, a Praia Grande e a Praia da Direita. Nós tentamos achar um lugarzinho para estacionar, mas estacionamento é bem difícil. Recomendo deixar o carro fora da ilha e fazer o trajeto todo andando. Música 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 Eu estou aqui no Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo. Hoje de manhã, a gente sai para dar uma volta pela praia, estamos hospedados em Vitória. Aí a gente anda pela Orla até chegar na Praça do Papa e de lá a gente resolveu pegar um Uber para vir até aqui. Como já em outras cidades, as cidades são vizinhas, a gente atravessa a terceira ponte para chegar até aqui. A entrada é gratuita, mas se fizesse um dedicado, é uma opção que tem e custa apenas R$ 5,00. Então, você pode subir um pouco o Ingrid, de mais de um quilômetro, ou pode ser um pouco cansativo para algumas pessoas. Música 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 Acabamos de sair de Vitória, hoje a gente está indo estudar, abrimos isso já, caminho de volta para casa. E recebemos várias dicas, então a gente resolveu passar aqui em Guarapari para dar uma olhadinha como é a praia. Mas a gente não vai se hospedar aqui. A praia é muito bonita também, as águas são bem calmas. Com certeza vale também a pena passar uns dias aqui, quem tiver mais tempo. Música Estamos continuando aqui a nossa viagem de Vitória até Gusos, pelo litoral. A gente pega um trecho da BR-101, que não é duplicado, mas em diversos trechos tem parte duplicada, assim, que sempre dá uma atafogada nos caminhões, então está sendo bem tranquilo, a viagem não está sendo tão lenta. E está correndo tudo bem, enfim, várias, as paisagens também são bem bonitas. Música 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 Acabamos de sair aqui do segundo pedágio, então vindo de Vitória, teve um que custou R$9,40. Esse é o segundo, que custou R$3,50. Até agora foram dois pedágios. Música Música Fizemos uma nova parada aqui em Cachoeira do Itapemirim. E a gente parou aqui no posto para fazer um xixi rapidinho. E aconteceu que, na verdade, é um posto bem legal. É que ele tem o apelido de Xangri lá. A gente acabou até comendo aqui, porque tem um restaurante bem bom, uma lanchonete bem limpinha também. Se está afim de parar, abastecer e tomar um café, ou enfim, até almoçar, vale a pena, tá? Música Estamos aqui na região de Mimoso do Sul e passamos pelo terceiro pedágio. O valor é R$1,90. Música Estamos chegando aqui no quarto pedágio da viagem. É o primeiro já no estado do Rio de Janeiro. E o valor dele é R$6,00. Depois que a gente passou a fronteira, chegou ao estado do Rio de Janeiro, o trecho ficou bem mais lento, tem bem mais movimento. Então tem que ser tudo com muita calma e cautela, porque tem que ter paciência. Música Nós saímos agora do perímetro urbano da cidade de Campos de Coitacazes e foi bem, bem devagar, assim. A gente andou a 20, 30 km por hora. Aí depois que a gente saiu, a gente começou agora nessa rodovia dupla. Então agora a gente está conseguindo andar bastante e a gente está torcendo aqui para que não acabe logo, porque a gente não conhece, então a gente não sabe se logo em seguida já termina ou vai ser um trecho maior. Segundo pedágio no estado do Rio e o sexto da viagem, o valor é R$6,00 também. Música O sonho acabou, a gente começa a visitar simples. Música 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 Acabamos de sair agora aqui da rodovia da Vila. BR-101 e a gente está indo agora em direção a Búzios pela rodovia Serra Mar, que é a RJ-162. Então saímos da 101 e a gente está só a 57 km do nosso destino, mas o tempo aqui está dando 1 hora e 40. Provavelmente vai ser bem, com certeza vai ser bem lento, olha só como é que é. Provavelmente são estradinhas assim até chegar lá. Música Música Já estamos aqui em Rio das Ostras e agora a gente pegou a beira-mar e vai ficar aqui até chegar lá em Armação de Búzios, que são 40 km. Essa é a rua do nosso hotel. Chegamos em Búzios. Olá, eu sou a Cintia do Viagem 24 Horas e neste vídeo eu vou mostrar como foi nossa viagem de 2 dias abusos. Pegamos dias lindos de sol e começamos pela Praia da Ferradurinha. Para acessá-la é preciso pegar uma pequena trilha de 400 metros, que é muito tranquila de fazer. A praia é lindíssima, com águas calmas e um verde deslumbrante. Possui uma orla relativamente pequena e grandes rochas em suas laterais, onde podemos acessar. É possível ver a praia de outro ângulo e a vista de cima das rochas é ainda mais bonita. Música Depois visitamos a Praia da Ferradura rapidamente, mas não ficamos por muito tempo. Visitamos também a Praia de Armação, uma ótima opção para almoçar com vista para o mar. Já na chegada, nos deparamos com a belíssima estátua dos três pescadores, homenagem à atividade que se desenvolveu forte na região e a todos os pescadores da cidade. E aí galera, a gente está aqui em Búzios, fazendo um tour pela cidade. A gente está conhecendo algumas praias e agora a gente parou aqui na Praia de Armação. Ela é uma praia que não tem areia, não é uma praia para pegar sol, mas ela tem uma estrutura bem legal de bares, restaurantes, com vista dos barquinhos, tem saída de barco para fazer passeio e muita, muita opção para comer. Confere aí! Música Outra estátua que conhecemos foi a do presidente Juscelino Kubitschek, que possuía uma casa para passar suas férias de verão. Pertinho da Praia de Armação está a Praia dos Ossos. Seu nome é proveniente da atividade de caça às baleias do século XVIII. Ficamos curtindo a praia e depois pegamos um aqua táxi até a praia de João Fernandes. Música Ficamos curtindo a praia de João Fernandes. Nós estamos aqui na Praia de João Fernandes. Para chegar aqui a gente pegou um aqua táxi, que é um barquinho que tem lá na praia dos Ossos. Custa R$12,00. A gente passou pela praia de Azedo, Azedino e chegou até aqui. Um dos lugares mais procurados de Búzios é a Orla Brigitte Bardot, que possui até uma estátua dela. A famosa atriz, que esteve no Brasil na década de 60, foi procurar refúgio na selvagem praia na época. E depois disso, adquiriu toda a sua fama até hoje. Música Olá, eu sou a Cintia do Viagem 24 Horas e eu vou mostrar pra vocês nossa viagem a Arraial do Cabo, uma cidade na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Nossa aventura começou com a trilha para chegar até a Praia do Forno, a mais linda de Arraial, em minha opinião. A trilha começa na Praia dos Anjos, cheia de barquinhos, e leva de 20 a 30 minutos para ser concluída. A distância é de 1,5 km. Outra opção é pegar o barco na Praia dos Anjos, mas eu indico fazer a trilha, pois a vista é simplesmente fantástica. Não é à toa que muitas pessoas param para fazer fotos durante a trilha, a cor da água esverdeada é de tirar o fôlego. Um ótimo programa para passar o dia e relaxar. Música No dia seguinte resolvemos fazer o famoso passeio de barco que também sai da Praia dos Anjos. Fiquei impressionada com os lugares que passamos, as paisagens são inesquecíveis. Música 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 Passamos pelo rosto do Gorila. Se você prestar bem atenção, dá para ver o rosto de perfil nas rochas. Música Passamos pela Gruta do Meteorito. Apesar do nome, não é proveniente de nenhum meteoro e sim uma formação rochosa que sofreu erosão. Música Música Pela Fenda da Santa, que na verdade é a Nossa Senhora de Assunção. Segundo a história, um pescador achou a imagem nessa fenda no século XVIII. Música Passamos também pela Ilha do Farol com a cor da água do Mar do Caribe. Simplesmente sensacional. E para finalizar, paradas rápidas nas famosas praias de Pontal do Atalaia e Praia do Forno. O passeio valeu a pena e o valor é super acessível. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Música Música Depois do passeio, fomos até a Praia Grande. Tiramos fotos no deck dos pescadores e curtimos o entardecer. Música Depois de conhecer Búzios e Arraial do Cabo, seguimos até Angra dos Reis. Passamos duas noites na cidade e decidimos fazer um passeio de barco para conhecer as principais praias da Ilha da Jipoia. Vou deixar o link do passeio aqui na descrição do vídeo. A primeira parada do passeio foi na Praia do Dentista. Depois seguimos até a Praia das Flechas para almoçar. Sentamos em uma mesa bem próxima ao mar e foi bem relaxante. Música Música Estamos aqui na Praia da Fazenda. Essa é a terceira parada do nosso passeio de lanche que começou em Angra dos Reis. Música Música Em seguida, fomos até a Praia da Piedade, a mais bonita de todas em minha opinião, com uma igrejinha linda que deixa a praia muito charmosa. Música Para finalizar, fomos até as Ilhas Botinas para fazer um mergulho de snorkel. As Ilhas Botinas são gêmeas e possuem água muito cristalina. Como já estava quase escurecendo e muitas nuvens cobriram o céu, não conseguimos presenciar o cenário em sua maior beleza. Mesmo assim, o passeio foi lindo demais. Paraty também fez parte da nossa viagem ao sudeste brasileiro e foi nosso último destino no Rio de Janeiro antes de seguir para Santos, no litoral paulista. Diferente de Búzios e Arraial, a cidade possui um centro colonial português bastante preservado com uma infinidade de restaurantes e bares, muitos deles com mesinhas nas ruas que deixam o clima super gostoso. Paraty foi uma cidade portuária durante o ciclo do ouro, que vinha de Minas Gerais. Uma curiosidade é que o meio de transporte usado eram as mulas e como a quantidade de ouro trazida era muito grande, e de mulas também, os engenheiros da época construíram as estradas de pedra abaixo do nível das marés, que nas luas cheias e novas inundavam as ruas e levavam os cocôs das mulas que circulavam na cidade para o mar. Até hoje, acontece a cheia das marés entre dezembro e março, por isso a cidade é também chamada de Veneza Brasileira. Saindo de Paraty, a gente está indo para Santos. A gente não vai fazer o litoral, a gente resolveu fazer o caminho, a gente vai subir toda a serra e depois descer, que é mais rápido, e a gente está com pouco tempo. Mas olha como é que a estrada aqui é bem estreitinha, bastante natureza, mas tem que andar a 30 por hora. Esse é o começo da viagem. Seguimos nossa viagem pela Serra Paraty Cunha, que corta o Parque Nacional da Serra da Bocaina, e se estende até a divisa com São Paulo. Ficamos impressionados com as paisagens do trajeto. Depois de um trecho da serra, a pavimentação já fica bem boa, já fica mais larga. Também a estrada fica bem seguro, só o começo mesmo, que é mais perigoso. A gente acabou de passar a divisa de Rio de Janeiro com São Paulo, e agora a gente vai começar a descer a serra. Nós acabamos de passar a divisa de Rio de Janeiro com São Paulo, já estamos andando pela rodovia do estado de São Paulo, e agora a gente começou a descer. A descida já é uma estrada de asfalto normal, já tem buracos, assim, não é tão boa como eu vim mostrando pra vocês aqui. Ah, sim, a gente saiu de Paraty, já estava um calorão, mais de 30 graus, menos de 9 da manhã. E a gente subiu, e aqui em cima já estava 21 graus, assim, a temperatura diminuiu basicamente. E agora a gente está descer. Aqui a gente já vê umas fazendinhas. É um clima mais de... não de litoral mesmo, é bem fazenda, bem natureza. Apesar de ser super próximo. Agora a gente está chegando na cidade de Cunha. Estamos continuando a nossa viagem. A gente foi até Guaratinguetá, que era pista simples, subimos a serra, descemos. Depois a gente pegou a 116, que é a Dutra, daí já foi duplicada. E agora a gente está na rodovia Ayrton Senna, que também é dupla, a estrada é bem boa. Vocês podem ver aqui pelo vídeo. Tem alguns pedágios. Esse aqui que a gente vai chegar agora é o terceiro, mas o caminho é bem rápido, assim, bem prático. Fizemos uma boa escolha pra chegar até Santos, aqui pela Ayrton Senna. Estamos saindo do Rodoanel e pegando a rodovia para o litoral. Já tenho pedágio de cara aqui. Estamos aqui a caminho de Santos. Agora apareceu uma placa que está indicando o início da serra, daqui a 3 quilômetros. Então está com bastante neblina, chovendo. Bem diferente de Paraty, onde a gente saiu. E agora vamos ver, depois que chega lá, como é que vai estar o tempo de Santos. Mas aqui está um clima bem de serra mesmo. E agora vamos ver. Ficamos dois dias descansando. e conhecendo Santos antes de continuar nossa descida para casa, que fica no sul de Santa Catarina.